E direto da redação, a gente traz uma cena lamentável que já virou rotina nos hospitais da cidade e que a gente não pode aceitar. Roda aí, diretor. Ó, essa é a situação do hospital de Polonautina. Olha o tanto de gente, ó. O rapaz aqui se passando mal, deitado no chão, uma funcionária do hospital acudindo. E até agora, agora que chegou uma maca ainda sem colchão, não pode filmar lá dentro, aqui pode. Não pode filmar lá dentro, da porta pra dentro, mas aqui pode. A maca sem colchão, tem um médico só atendendo, desde ontem à noite. Esse hospital de Polonautina tá tremendo de uma porcaria. A funcionária do hospital levando numa maca sem colchão. Essa é a realidade da população aqui no DF. Eu fico até sem a comentar diante de uma imagem dessa. A gente precisa falar aqui o que a Secretaria de Saúde respondeu sobre essa cena lamentável, mas que é difícil acreditar, porque é sempre a mesma justificativa. Segundo a direção do hospital de Polonautina, um clínico geral estava de plantão durante todo o sábado. E quando o paciente teve a convulsão, o médico estava em um atendimento de urgência. A chefe da equipe, então, foi lá pra ajudar o paciente e ele foi levado pra dentro da emergência. Como a gente viu, ele foi colocado em uma maca sem colchão. Então, questionamos isso, né? E aí a direção disse que todas as macas têm colchão, mas que naquele momento o paciente acabou sendo levado sem o colchão, porque o colchão estava sendo higienizado. Percebe por que fica complicado acreditar na explicação da Secretaria de Saúde? Porque é sempre a mesma resposta. É naquele momento, é com aquele paciente, então é sempre. O que a gente mais recebe aqui no WhatsApp do Jornal Local é reclamação e problema de saúde. Até quando, só digo uma coisa, a gente quer uma solução e nós não vamos descansar enquanto não encontrarmos essa solução. Segue daí, Glaucio.